Firmeza total, meus queridos, aqui quem fala é o Johnny do canal TechCoin, sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre faço algumas pesquisas, quase que diário isso virou um vício, é entrar no CoinMarketCap ali, ver os projetos que são os top gainers, os projetos lançamentos, e se você entra, se você pesquisa no CoinMarketCap, você sabe que esses 18.918 tokens que está no momento ali, se você for fazer um filtro ali, acho que 85% ali é tranqueira dentro da CoinMarketCap, mas sempre vem uma gema, sempre vem uma grande oportunidade. Pesquisando aqui, eu vi esse projeto aqui, o FaceDow, e eu sempre vejo projetos que crescem 20 mil, 30 mil por cento, não dou muita atenção porque às vezes são cheatcoins, comecei a pesquisar o projeto, e aí o que mais me chamou a atenção, eu falei, cara, o projeto já está publicado na App Store, vamos falar sobre isso, mas o projeto se chama FaceDow, que é uma rede social que está propondo ser descentralizada, eu sei disso, já teve várias propostas de redes sociais descentralizadas, de aplicativos também de conversação, como o Telegram, o WhatsApp, descentralizada, que você só conecta ali a carteira, tem um monte disso, mas o que precisa é pegar, esses aplicativos precisam pegar, esse projeto aqui, pelo que eu vi, cara, comecei a pesquisar sobre ele, cara, uma par de gringaiada falando de FaceDow, 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 projetos que estão com view pra caramba, muita gente consumindo esse conteúdo há três semanas atrás, esse cara aqui chamado Encryptoid, vou até seguir esse cara aqui que eu achei interessante, Encryptoid aí, galera. Mano, geral falando sobre o projeto aqui, eu falei, cara, provavelmente ele não está sendo falado no Brasil porque ninguém pagou pra ele, o único cara que falou é esse cara que eu chamo de Digital Business, e se esse cara entrou as duas semanas atrás que ele falou sobre esse projeto, ele estourou, porque é o seguinte, meus queridos, o projeto hoje cresceu mais de mil por cento, ele cresceu quase 1.400%, teve uma correção, está indo de novo, vou tentar me posicionar nesse projeto, eu tentei fazer um swap ali pra recuperar um capital ali, não consegui, mas eu vou tentar fazer isso ainda hoje, pretendo entrar em torno de 60 a 100 dólares nesse token aqui, porque eu quero entrar, estou vendo o potencial. É uma rede social descentralizada, descentralizada, como eu falei, no modelo DAO, o modelo DAO é Decentralized Autonomous Organization, organização autônoma descentralizada. É como se você tivesse o poder pra, através de um modelo de governança que eles desenham, que eles arquitetam, você possa ajudar nas tomadas de decisão pra mudar as estratégias e o destino de uma plataforma. Isso é um DeFi, onde a comunidade decide de forma democrática e automatizada como que você pode mudar o destino de uma plataforma. É assim que funciona um modelo DAO. Agora você imagina uma rede social descentralizada, onde não tem um cara lá te tratando como um produto, usando seus dados, usando tudo pra você, e ainda te censurando e não permitindo você falar, você ter a sua liberdade de expressão. Óbvio que liberdade de expressão é algo que tem que ser usado com muita responsabilidade. Não é você ser um otário, porque você tem liberdade de expressão. Mas sim, é óbvio, mano, todo mundo tem direito de falar o que quer, e hoje as redes sociais é baseado nos discursos das marcas, né, as marcas que mandam qual que é o discurso do momento. Então se você for contra o discurso do momento, você corre riscos de você perder a relevância, ou até mesmo ser banido, ser censurado. Agora a gente tá partindo pra web 3.0, a promessa da web 3.0. Então sim, tem muito espaço e potencial pra redes sociais desse nível. Agora a gente vem num projeto de rede social, que teve esse nível de valorização, que tá extremamente capitalizado, é uma grande oportunidade. Falando um pouquinho novamente aqui sobre o projeto, então ele tá aqui num crescimento, vamos atualizar aqui, mil por cento, mil, vamos colocar mil por cento. Ele tem quatro, cinco contratos, tá? Então ele tem contrato da rede Ethereum, da ERC20, tem contrato BIP20, da Binance, tem da rede ECO, da rede OC, da Fusion Network, e tá listado em algumas corretoras. Listou hoje em algumas corretoras, por isso que houve essa explosão. E esse projeto tem potencial de listar em outras corretoras. Qual que é, cara, a parada que tá chamando a atenção de muita gente aqui desse projeto? Se você entrar aqui na Etherscan, você vai ver que tem 8.500 carteiras alocadas pra esse projeto, na BS6can 11.800. Nas outras redes deve ter um pouquinho mais, não acessei as outras, mas vamos colocar aí que tem aproximadamente umas 25 mil carteiras em carteiras descentralizadas alocadas. Quando você entra em holders da Etherscan, você vai ver aqui que tem as carteiras de deployer, a carteira de queima, as carteiras estratégicas do projeto, e tem essas carteiras aqui, cara, a Binance, o OB, que é uma corretora que foi listada, a Maxc, a FTX, o Kex, Gate.io. Então, o que acontece? Se esse projeto, de fato, ele for listado em todas essas corretoras que estão aqui, ela foi listada nessa daqui. Essa daqui eles colocaram aqui no Twitter, que eles listaram na UOB. Tá em alguma das notícias aqui, tá vendo? New Listing. Então, eles listaram aqui na UOB. Tá listado, mas, cara, tá apontado pra Binance. Pode ser que os caras estão metendo louco, né, pra chamar atenção, pra ganhar projeção, mas sim, cara, isso é muito interessante, cara. Imagina um projeto desse listado na Binance. E o que eu achei interessante, como eu falei com vocês, ele tá aqui publicado na Google Play, né, na Google Play. Cara, se você é desenvolvedor, eu, cara, trabalho 15 anos desenvolvendo aplicativos de softwares, games, realidade virtual, realidade aumentada, vários projetos que eu faço pra publicidade. E, cara, o inferno é publicar na Apple. Cara, se você não sabe a dificuldade que é você colocar um projeto dentro da Apple, é uma análise manual. Se o cara não for com a sua cara, o cara vai tirando, vai eliminando, vai pedindo documentação, vai pedindo tudo. Cara, eu já trazei muito projeto porque a Apple me ferrou, tá ligado? Pra clientes grandes, até como a Volkswagen lançando campanha da Volkswagen, me ferrou. E, cara, se o projeto tá publicado na Apple, já passou uma etapa muito grande. Veja que na Apple, eles podem recusar o seu projeto pela estratégia do seu projeto. Eles recusam. Isso já aconteceu comigo. Inclusive, no ano passado, eles recusaram aplicativos. E aqui é um aplicativo descentralizado. Os grandes big players odeiam isso. Odeiam essa parada de descentralização. Porque eles querem ter o controle. O capital tá na mão deles. Se eles perderam o controle, pra onde que vai a grana? A grana dilui, a grana dissolve. Eu achei interessante o cara estar listado lá. Então, eu acho que é um ponto mais positivo. Porque você já consegue baixar e já consegue utilizar nas duas plataformas. O que eu fiz aqui adicionalmente, meus queridos? Eu peguei o white paper deles. Eles têm o white paper aqui que tá em inglês. Eu traduzi o white paper do projeto. Traduzi, não. Cus numa plataforma lá, peguei o PDF, traduzi e tal. Que, normalmente, quando tá em PDF, você não consegue traduzir. Então, eu traduzi, baixei e vou colocar o link do Google Drive pra vocês lerem o white paper e conhecerem o projeto. Vocês não têm que entrar porque você tá vendo eu falar. porque você tá vendo que eu me empolguei, achei interessante a proposta. Não, você tem que entrar porque você acha que tem potencial. Mas eu vou só ler aqui essa primeira parte aqui, só porque vocês entendam o conceito do projeto. E até vi o white paper no geral, cara. Tá bem, assim, cara, parece que é uma parada feita em Word, assim, em PowerPoint. Não é um white paper bonito, não. Não é uma parada super mega estruturada. Tem imagens de banco de imagens aqui. Isso aqui é tudo imagem de banco de imagens que eles pegam de referência. Isso aqui é imagem de PowerPoint, né? Aqueles recursos de PowerPoint. Isso aqui é tudo... Então, cara, a gente tem que prestar atenção nisso, porque quanto mais profissional a gente tá... Por exemplo, se você for pegar e ler o white paper da One Harmony, que é a blockchain da One, se você ler o white paper da Terra Luna, cara, você cai pra trás, cara. É um documento de engenharia ali. É quase que um documento de licitação pública. Isso aqui não. É uma parada bem simples. Então, dá pra entender que ainda é uma ideia que eles querem projetar. Mas, porém, é uma ideia que já tá capitalizada. Tá capitalizada porque tem 293 milhões de valor de mercado, né? De market cap. Tem uma movimentação diária de 6 milhões, que foi a movimentação que aconteceu hoje. Então, sim, é um projeto que tem potencial. Projeto que tá capitalizado. Então, eles estão dizendo aqui que em plataformas descentralizadas, os usuários não têm autoridade sobre o conteúdo e dados descentralizadas. Facebook, Twitter, etc. Essa plataforma possui todas as suas informações, mas o FaceDow devolve os direitos de dados dos usuários. Então, você tem todos os direitos sobre as suas informações, onde você clica, onde você dá scroll, onde você comenta, onde você compartilha, onde você faz tudo lá. Então, aqui, ele tá falando que é descentralizado. Esse é o futuro. A gente precisa ver isso implementado. Já tem a rede social, já tem lá. Será que deu problema no meu ódio? Então, eu creio que, cara, se um projeto desse dar certo, ele entra e ele potencializa pra valer, cara, isso tem o potencial de ter uma explosão astronômica. Então, por isso mesmo que eu vou entrar e vou me posicionar nesse projeto. Como eu falei pra vocês, eles têm contrato BIP20, então, vocês conseguem comprar na Binance, na BS6CAM, conseguem comprar com a sua carteirinha lá da Metamask. Então, fica na paz que você consegue comprar esse projeto. Beleza? Então, tá falado aqui. Esse aqui é o projeto FaceDow. Não tô falando patrocinar, tô falando porque eu achei interessante do projeto e eu acho que a gente tem que trazer pra comunidade sempre oportunidades interessantes quando aparece. E que os deuses da blockchain nos abençoem. Os deuses da blockchain tá de mal com a gente, cara. Precisam ajudar a gente a crescer e dar aquela mega potencializada. E eu tô vendo aqui o potencial aqui na FaceDow. Espero que dê certo, né? Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Vamos acompanhar e vamos ver esse projeto aí, cara. Se você não investir, pelo menos acompanha, cara. Acompanha. Não compre por causa de mim, não compre por causa de nenhuma outra pessoa. Mas acompanha porque... Principalmente se tratando de redes sociais. Fechou, meus queridos? Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho